Música Esse espaço dá para um monte de criança brincar, Na verdade é uma inspiração também, que toda criança sonha em estar aqui. Você conhece brincadeiras novas, muitas coisas para se fazer. Música Eu acredito que foi muito especial. Finalizar esse ano, nosso último trabalho, nesse terceiro Festival de Direitos Humanos. Ter contato com essas pessoas, com a humanidade, com a urgência dessas pessoas, está nos transformando também. E está mudando o nosso jeito de encarar a arte, de encarar a vida, de encarar a cidade. A gente viu aqui hoje, no Festival de Direitos Humanos, como a cidade é pulsante, como as pessoas que estão aqui nesse lugar, elas têm riqueza, têm repertório de cultura, participam. E isso é muito legal. Música 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 Música